o salve rapaziada mano se esse vídeo pegar 20k de like mano vocês pode colar lá no Instagram que eu vou soltar vários códigos para vocês lá beleza vou fazer assim agora para vocês só vocês deixar o like aí tem que pegar 20k mano só colar no Instagram que já é GG nós você já sabe né bebê deixa o like bebê deixa podem levar os dois squads do Black já puxa a granada vai fazer ali dentro consegue acertar será que vai derrubar alguém faz a parede de GG já consegue derrubar olha ali sem tiros vai dar ruim para ele pessoal vai nossa vão rushando consegue mais uma eliminação agora só tá sobrando o capitão ali em cima meu amigo pulou tá escondidinho fez a parede de gelo ainda tá vivo por aqui olha lá o squad do Black pode pegar mais uma kill será o recorde de kills aqui no campeonato vamos acompanhando Soares tá aqui em cima vão andando muito bem olha lá capitão e nossa chegou o Hudson olha a galera do Hudson meu amigo olha ali o Vitória será que conseguiu derrubar derrubou o Yuri vamos ver olha lá o Black tentou a esprezada não conseguiu vamos ver bom a jogada consegue derrubar o Vitória agora vai chegando por aqui o campeão vão tretando com a galera do Black é muita treta por lá vocês cada um foi de beijo também campeão vai pegar o Yuri só tá sobrando ali o Lucas e o Black chegou derrubou primeiro será que vai eliminar o squad do Black olha ali o Black avistou vai passando pelo outro lado conseguiu derrubar o primeiro será que vai derrubar o segundo não achou passou por ali nossa voltando muito pouco sai correndo por ali o campeão meu amigo o que aconteceu por aqui quanta treta por squad do Black e os caras saem dessa treta com três jogadores ainda e 17 kills da conta realmente eu acho que o Black vai vir para buscar o primeiro colocado aqui do semanal cara eles estão jogando insanamente eles são uma kill de bater o recorde aqui de eliminações nosso campeonato meu amigo os caras estão matando demais e agora tem só três jogadores é dois jogadores pode fechar 20 quilos em pode fechar 20 quilos mas já tá de volta ó ele vai escauteando o Black tá com sangue no olho vai tomando bastante dano já conseguiu escautear aqui o KS será que vai tentar atropelar meu deu pulinho perfeito olha lá o Black já puxou a esprezada fez a parede de gelo tá com sangue no olho por aqui conseguiu sair ali do flanco agora vai não Black aqui o Soares viajei agora sim Black pela direita o Soares estava com sangue no olho foi derrubado por ali olha lá o KS olha o Gold é que vai por ali pegou informação será que vai conseguir derrubar boa movimentação por ali olha lá o Lucas só tá sobrando agora o KS consegue eliminação por aqui 19 kills é isso 19 falta ainda 1 a 1 cara cara o único azor do Black que a INTZ que é a primeira colocada semanal tá viva aqui ainda sem nenhuma kill mas talvez essa segunda colocação pode garantir o primeiro campeonato deles aqui mas em INTZ não tem nenhuma kill Black tem 19 cara cara é que eles estavam em primeiro na tabela mesmo semanal em INTZ olha ali a uma granada um Black 20 que é isso nossa senhora 20 kills para o squad do Black falei ele você não viu o que que eu fiz aqui efe nossa caí em cima dele nossa senhora credo credo ai parceira ainda bem que é meu amigo ai tem um cara na direita ali amassa ai já era foi esse perdeu a cabeça meu irmão ai amassa amarelo amassa meu irmão tá cavalo na vila ele botou o time pra correr filho não a strength clara ali no vai botar carai ah olha isso olha o KS min под e aí e aí Safado. Pedra. Nossa, o cara não caiu, vem cá, vem cá. Cara, como aquele cara não caiu? O japa pra pôr meu kill, mano. Preciso de ajuda. Preciso de ajuda. Preciso de ajuda. O moleque esse cara aqui. Tô sem mira. Preciso de ajuda aqui, um comigo, pô. Um comigo. Vai lá, vai lá, vai lá. Comigo aqui, o cara tá preso aqui, mano. Matei, matei, já matei, já matei. Pô, já não estarei, já não estarei. Toquinho! Eu sou mobile. De bike de frente com qualquer um. E fui campeão da HowStarsNemoTV. Comenta aí no chato o restante do finalzinho, hein? Comenta no chato aí o final. Comenta no chato aí o final, tropa. Evacuada! Meu parceiro, qual a vontade de número? A B4 acaba sendo quase completamente eliminada, né, boy? Ativou pra trás. Ô, louco! Meu parceiro, esse menorzinho aqui... Ah, mas... Vem me... Sim, se resolveu a parada. Quebra esse chilo pra mim, quebra esse chilo pra mim, alguém. Quebra esse chilo pra mim. Eu quebro, eu quebro. Quebra pra mim, quebra. Quebre aí, quebre aí. De 90 no laço, de 90 no laço. De 140, 140, 140. Deveu o primeiro. De 140 no laço. Deveu o segundo. Nice, tropa. Nice, tropa. Nice, tropa. Boa! Tente segurar, deixa esse treta. Tente segurar, mano. Ih, vai avançar em tudo. Cara... Deita, 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 deita aí, deita aí. Pega não, pega não. Boa! Boa! Nossa senhora! Pena, mano. Esse cara faltou rio, mano. Mano, faltou recurso pra gente, mano. Faltou recurso pra gente. Só faltou gel, cara. O foda foi que tu... O cara da direita e me deu o capo. E o da esquerda e me derrubou... Meu nome é Ligato. Sou jogador mobile. Jogo no Note 9 é um ano. E bato de frente com qualquer um que jogar um dia na Proliga. O que é isso, Bug? Tu viu? A mira grudou. Eu juro pra tu, viado. A mira grudou, tu. Ficou vermelha, aí puxou pra ali. Tô de hack, né? É possível. Voltei! Era assim o bagulho antigamente, Turzinho. Na live o Black Pin. Na live o Black Pin. Pelas costas! Não derruba ninguém agora, hein? Passa entre o Squad do Gato e o pessoal do Squad do Hudson. Quem será que vai tá vencendo essa? Vamos acompanhando por ali. Olha lá o Gato. Treta mais aqui. Olha ali o Cerol. Espreizada. Vai tentar derrubar agora. Quem que tá mais ali em cima? Racha. Fez ali as granadas. É, o Gato tá por aqui. A safe vai fechar mais pro Hudson, acho que primeiro, hein? E eles não querem nem saber. Eles vieram pra cima do Squad do Gato. Ó, tomou bastante dano por aqui o Hudson. Ih, o Gato foi derrubado! Mas o meu amigo, mataram muito rápido ali o pessoal do Gato. E vencem a segunda partida de... Um calajá, tropa. Aí sim, mano. Valeu, mano. Ih, tirou o dedo. Amassar, 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 doidão. Pula na direita que eu pulo na esquerda. Pera. Fez tapão. Um tiro, um tiro, um tiro, um tiro, tu. Um tiro não, um tiro não. Só falta um, na real. Boa, salve. Na moral, Dani, eu... Eu achei que era um... Um cação no Squad do Gabi. Porém, eles não sabem que tem outro Squad aqui também. Eles podem tomar uma surpresa ali de lado, hein? Acho que agora eles viram, hein? Viram. Olha ali, é pela Pato. Ixi, já caiu a Nanda. Olha ali, é pela Pato. Agora vai tomando bastante dano, Soares. Tomou-lhe um balaço por ali? Será que foi dali? Ih, foi dali mesmo. Foi, foi do Squad da Nanda ali. Pela Pato tá jogando bem. Quase conseguiu derrubar o Yuri. Tá mandando muito bem aqui o jogador. Olha ali, Canibas. Vai ser pego pelas costas, hein? Olha lá o Black. Só derrubou. Boa jogada. Mas, ó, pela Pato. Será que vai conseguir acertar o Black lá em cima? Tentou encaixar. Boas balas ali pro Black. Tá mandando muito bem aqui, ó, pela Pato. Duas kills ali pra eles. Vai tentar salvar a Nanda. Acho que não vai dar tempo, hein? Acho que não deu tempo. Agora tá derrubado. E o Black está com três jogadores ainda. É, a equipe do Black... Cara, eles são muito agressivos. Mas, algumas vezes, eu acho que é até demais, né? Então, foram um pouco sem... Sem calcular ali. Eles não fizeram a jogada igual eles fizeram com o NTZ. Sem perder ninguém ali. Acabaram perdendo um jogador. Acredito que a Pela Pato vai de base mesmo. Vai ser bem difícil segurar aqui. Mas... Ele tem que tomar cuidado pra não perder um segundo jogador. Olha ali, a Pela Pato. Não se entrega. Boa jogada aqui. O Lucas consegue eliminação pra cima dele. Valeu, rapaziada, por ter assistido o vídeo aí, mano. Deixa o like que ele deixou. Valeu. Até amanhã, hein?